Música A bola ficou com o Nael, o Nael domina, ele tenta fazer jogada individual, vem na marcação ali o Esker, olha o Nael, driblou o segundo, abre na esquerda com o Tiaguinho, olha o Tiaguinho tentou, melhor para o Thalisson, o Thalisson perdeu, olha o cruzamento, chutou, a bola está lá dentro, gol, 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 do Icazá, Olávio tem estrela, é jogador que arrebenta, Olávio estreando com a camisa do Verdão Depois de uma bola perdida lá no setor de defesa Veio o cruzamento do Elivelton E Olávio, lá no segundo pau, com tranquilidade Apenas completou para o fundo das redes Olávio é jogador que arrebenta Tem estrela o garoto É escanteio para o time do Guarani Olha a bola, chegou aqui, tocada pelo Geoja É o time do Guarani, quem sabe é o gol Gol Do Guarani Bola cruzada, de cabeça em cabeça E o zagueirão O zagueirão, Rony Lobo Como centroavante Colocou a bola no fundo da rede Sem chances com o goleiro Mauro Tudo igual aqui no estádio Lírio, Calô e Naldão Agora o em casa tem um Olávio marcou para o Verdão O Guarani também um zagueirão Rony Lobo é quem faz o gol de empate Tininho vem por ali Trabalha a bola um pouco mais atrás Já procura o Assizinho O Assizinho errou o passe Melhor para o time do de casa Olha o Isaú Não tem para quem tocar Recua aqui O Nael está por aqui Está aqui dando um diálogo o Nael Carlão Olha o Isaú Já está aqui pela direita Passa no meio de dois É habilidoso o garoto Isaú Já tocou com o Thiaguinho Olha o passe bom para o Olavo Posição legal Quem sabe o segundo chutou Espalmou o goleiro Vai lá dentro Gol Que foi, que foi, que foi Não valeu Que é isso, seu juiz Eu já estava empolgadíssimo aqui no grito do gol Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu, foi gol Gol Do Icazá Dagson É atacante Esse é o verdadeiro camisa 9 É jogador que arrebenta Quase a arbitragem Pegava aqui Uma pegadinha para a narração Dagson O goleirão Rafael espalmou E ele estava lá Na hora certa No local certo Botou a bola no fundo das redes Agora o Icazá tem dois Guarani tem um Que emoção nesse jogão É bola do Icazá É o Thiaguinho quem está por aqui Já passou o Nael Ele deu bola Bola boa, posição legal Lá vem o Nael O time do ataque do Icazá Ele faz o cruzamento Olha o Dagson Botou lá dentro Gol 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 Do Icazá Dagson O pé que balança a rede Ele é jogador que arrebenta Cruzamento perfeito do Nael E o Dagson é camisa nove É o pé que balança a rede Ele não tem brinquedo não Botou o pé na bola E ela caiu no fundo do barbante É três, é três, é três É três para o Verdão Agli No placar do Inaldão O Icazá tem três Dagson, artilheiro faz dois Um para o Guarani E agora é aquela que diz Para fechar a caixão, Leandro Santos Música 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 Legenda Adriana Zanotto